Já 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 Baila, 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 cigana, baila, faça a bomba e usa a bomba, corta o que sabes fazer Baila, 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 cigana, baila, faça a bomba e usa a bomba, corta o que sabes fazer Baila, 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 baila Vamos em força, ninguém amarra, onde mora a graça toda é aqui em Braga Quando se juntam fica um encanto, cada cal dá um pacto, cada cal manda um soldado Na 2-5-3, não há competência, entra para a volta, essa diferença fica com prática e com vivência Baila, 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 baila Baila, baila Baila, baila Baila, baila, cigana bola Parsa pomba e usa robas Ponto o que está a ver fazer Baila, baila, cigana bola Parsa pomba e usa robas Ponto o que está a ver fazer Vai lá, vai lá Vai lá, vai lá